Abramos me pediu que eu tocasse duas músicas minhas, aí eu escolhi uma bem do início, Samba de Verão, que eu fiz com Paulo Sérgio, meu irmão, e a mais recente, Cinzento, que eu fiz com a Nicida e que dá título ao meu novo disco, meu novo CD. Se voltar lá atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olhar, é como o verão, que é de um coração, e salta de repente para ver a menina que vem, E ela nem sempre tem essa irmã no olhar, e vai ver, vem dizer, nunca tem quem me amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de respirar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, e vem, e eu deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Samba de Verão E no time de ver, vem, é como a gente tem, Eu acho que vai ser muito bom, E no time de ver, vem, é como você vem, é como você tem. Nascida de ver, vem, e eu acho que eu tenho que ser bem, Eu acho que a gente tem que ver, vem, é como você tem que ver, E você não tem que ver, vê bem, é como você tem que ver, I find someone who will take my hand, someone to lie to me, someone to cling to me, step with me, rock and roll, someone to sing to me, some little summer song, someone to take my heart, give her heart to me, someone to smile it to, give love a start with me, oh yes, that would be so nice, so nice. Should it be raining, I could see, it could be nice. Thank you. Thank you. Thank you. E você viu sua guerra, nunca vi comer essa cena E passou negrado, mas olhou só pra mim Se voltar outra vez, não tem de bom falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Saudade, levante, baradeira, menina que vem Someone to come to me, stay with me, record my phone Someone to sing to me, some little samba song Someone to take my heart, give her heart to me Someone who's ready to give love and start with me Oh, yes That to be so nice, so nice Deixa então, fada, só te bom, seu nome, mas você Deixa então, fada, só te bom, seu nome, mas você E esse aqui é o cinzento Meu amigo vento Tem em mim o seu templo Ao sabor do vento Os ponteiros contemplo Tudo é um momento Tudo é um momento O agora é um momento O agora é um momento Quem me traz alento O julgo é um novo entendimento Meu amigo vento Se sento Tranquilo Tranquilo Como testemunha Os cabelos e as unhas As velhas mumunhas E a visada dessa alcunha Com a beleza das folhas do trono Se vai, como o tempo se vai, eu tô com Não bata pro outro, que contém o outro Duro aprendizado que me deu mais todos E cada dia aqui é um bônus Na dança, oxigênio e carbono Menino rapaz, com a paz do bom sono Jamais escapar da vó nas famílias de cronos Alma livrou de ninguém e a colom Bem guapa, escapa da farpa, toma o dono Mas se recebeu pra vida no sermão Mas se recebeu dos campos que a senhor Marinhado com cada promoção Grisalhos cabelos dizem bem como somos Vem tranquila no sermão, não tomo Assis a sabedoria de caja de quilo Cisentro Cisentro Tão velho Como testemunha Os cabelos e as unhas As velhas mamulhas E a risada dessa alcanha Meu amigo vento Dê em mim o seu templo Ao sabor do vento Os poderos com o templo Marinhado com cada promoção Grisalhos cabelos dizem bem como somos Vem tranquila no sermão, não tomo Assis a sabedoria de caja de quilo Marinhado com cada promoção Grisalhos cabelos dizem bem como somos Vem tranquila no sermão, não tomo Assis a sabedoria de caja de quilo Dê em mim o seu templo Música 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 Música